Todo mundo sabe que a vida de artista não é fácil, principalmente para quem está começando. Hoje é o último dia das batalhas no The Voice e os melhores, só os melhores, continuam na competição. Eu converso agora com o Ivo Moser, que começou a carreira em 2010 e já foi indicado aos prêmios de melhor cantor, artista, revelação e melhor música do ano. Eu soube que você viajou um ano pela Europa tocando em albergues e praças por onde você passava. Qual a inspiração que você pode passar para os novos artistas? Eu viajei quatro continentes em um ano tocando na rua, só que eu não falava inglês, eu não conhecia uma pessoa. E o primeiro país foi a Holanda, cheguei lá e falei, ok, vou trabalhar de alguma coisa para ganhar um dinheiro. Você nem cantava inglês, nada? Tinha uma música que eu tinha decorado que era I'm Yours, do Jason Ross, que era o hit do verão, então eu sabia cantar aquela música. Ufa! E as minhas em português, então na rua falava, vocês podem pedir qualquer música. Se não era I'm Yours, eu inventava uma na hora em português, tipo, para dar uma desbaratinada. Mas foi muito legal, porque ali eu comecei a me perceber como artista mesmo, porque eu tinha que conquistar o meu público olho no olho, um por um, para ganhar uma moeda, para que eu juntasse uma grana para viajar para a próxima cidade. E nessa brincadeira foram 20 países. Deixa eu te falar do meu amor Todo artista sonha é começar e já estar na televisão. E você tem que ter uma sustentação. Não adianta você estar na televisão e não ter o que falar, não ter histórias boas. Então foram cinco anos aí indo em busca de uma história para então começar a minha carreira artística. Gente, nessa temporada você pode participar do The Voice mandando fotos e vídeos para o nosso Snapchat. The Voice é no canal sonho. Um beijo para você.